E aí E aí Ah tá, tudo bem? É o negro, é o negro, tá bom? Não, 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 não. um ombro. Ó, cada um no seu... Pessoas de casa, no dia extra, não vamos lá. Cada um no seu lugar. É de homem, né? É de homem, né? Não é muito retrato, né? Bom, gente, ó, agora, todo mundo, ó. Por favor, vamos abrir o livro lá na página 804, que só falta essa página para encerrar a unidade 5 e começar a unidade 6. Deixa eu ver, eu vou ver agora. Peraí, deixa eu dar uma observada aqui. Opa, vamos ver agora, então. Se não ser, ele termina agora. Olha, no final de tudo, vai sobrar bastante tempo pelas minhas contas. Vai ficar, vamos ficar pelo menos umas duas aulas só durante o material complementar todas. Eu prefiro, assim, do que pegar o tempo da aula, de muito pouco tempo. Eu prefiro deixar para o final. Olha, deixa eu te falar. Eu acho que o professor já se fundiu. Se o professor já se explica direitinho, né? Não, então. Deixa eu ver aqui, porque são três, hoje são três turmas de quinto ano. de manhã, esse é Tereza, à tarde, tia Tati, e agora vocês. Às vezes, eu estou mais adiantada em uma página, nas outras duas, já comecei essa lição aqui, da lição 3. Mas vocês, deixa eu ver aqui aonde se tem. Isso, isso, isso. Para a gente faltou ligar a 831, não foi? Vamos voltar lá, então. Já me instituei. Olha lá, ó. Então, aqui, vocês podem completar. Olha, nessa página 81, é só para vocês ligarem e para vocês saberem o que é um substantivo. Vocês copiaram que naume significa substantivo? Quem não copiou, copia aí, ó. Naume significa substantivo. Então, está sendo explicado aqui um pouquinho sobre esses dois animais marinhos aqui. e depois pede que a gente ligue a definição ao animal correspondente. Então, nós temos um substantivo aí que é lobsa, que é lagosta e shell. E sabe o que significa shell? Olha aqui. Tá bom? Olha, então vamos lá, agora passando para a página 802. Ei, eu não, eu sou uma coisa muito particular da doença aqui. É um negócio da ideia, mas para a parada não, eu não. eu dou o doido, eu não. Gente, ó, nessa, vou falar bem baixinho. Nessa página 802, nós temos que completar com a definição do dicionário da página anterior. então tá assim, ó, read again the dictionary entry about the shell in activity to one and right. Leia novamente a definição do dicionário sobre a concha na atividade que você acabou de ligar agora, tá? E escreva entry word, a palavra principal, é a concha. Part of the sea, que tipo de palavra, que classificação ela tem? Ela é um? Down, noun, é um sur? Gente, coloquem esse cantinho aqui, o substantivo, pra vocês sempre estarem associando uma coisa a outra, o substantivo, ok? Definition, a definição do shell, eu peguei lá atrás aqui na página lá, the hard processive outer case of a molusque or discussion, a parte mais dura que protege de um molusco ou um molusco ou um crustáculo. E exemplo numa frase, foro e o shell, ok? Aqui, gente, essas aqui a gente não precisa fazer, a gente pode dar uma puladinha nelas, senão vai fazer uma diferença. entrevista. Oi? Volto, volto, depois daqui a gente vai pra 83. Mas é, rapidinho, a 80, no final da aula passada, pega seu livro, a 80, vira ele de cabeça pra baixo, aqui, olha, nessa parte amarela, aqui, olha, olha pra mim, olha pra mim, quando você vira ele que era pra baixo, aqui você, olha, aqui. Sim. Viu? Viu? É uma resposta, uma resposta. Bom, podemos passar pra página 83? Ah, vai. tem uma capinha. Tipo, uma casinha. Mas eu posso tentar botar aqui, ele vai ficar acendendo. Eu posso pedir. sim. 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 Sim, não sei. Não sei. Agora não. Agora não. sim. Sim, agora? Agora sim Não está falando yes, não Ah, tá Bom, agora Pegou no tronco Bom, 83 Ah, mas aí Olha só, a gente enxerga Ou a gente fica bonito Difícil Muito obrigada, crianças Muito gentil de vocês Bom, agora Vocês vão ter que fazer muito silêncio Uma coisa que vocês não estão acostumados a fazer A gente vai fazer muito, profundamente Fazer um silêncio Vai magoar vocês Profundamente, fazer um silêncio Mas, aí, tá vendo? Fala que magoa, fazer um silêncio Mas vocês tem que fazer silêncio Porque essa hora é a hora de vocês ouvirem Eu vou ler um texto pra vocês Que só eu tenho E vocês vão marcar Que vocês estão vendo aqui Prestem atenção No que tem na letra A B, C D De opção Ok Olhem o número 2 O número 2 está assim A lista nem no complete Ouça e complete Vamos dar uma olhadinha no vocabulário Que vai aparecer no texto C 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 né? Péu é vender. Vender. Chua, claro. Do you like chocolate, Gabriela? Você gosta de chocolate? Chua, é claro. Ok? Chua, é claro. Shell são as contas, ok? Então, se você enche and listen, preste atenção e ouça. O que é a mesma? O que é a mesma? Eu entendo a toda que eu tenho mais? É da Gabriela, não? Não está aqui? É, a Gabriela, Gabriela, aqui que eu vou lembrar o que eu faço aqui. Ah, eu vou fazer aqui. Como é que eu faço? Eu faço o meu, eu faço o meu, eu faço o meu. Ok, vamos lá então. Tem que ouvir com muita atenção, vamos lá. Sim, eu tenho muito... Por que você está vendo aqui? Está aqui marcado? Porque eu não sei, fala na fala. Por que eu falo que eu quero eu vou dar tudo o que eu quero? Paula, fala essa uma pergunta. Tudo? Se só, é como se fosse a casinha da concha, céu é vender, chua, claro. Eu tenho aqui um exemplo de chua, né? Do e o like, chocolate que foi. chua, claro. Então, você já se fala assim, só chua? Céu, são as conchas. Então, agora, ó, silêncio, ok? O último. Céu, segundo ou o último? O segundo. Vender. Céu, vender. Chua, claro. Claro. Você é bem-vindo. Vamos lá. Você é bem-vindo. Não significa de nada. Pessoal, obrigado. Eu falei de nada. Vamos lá. Tem que ter o tripto, né? Todo bom ator tem o tripto, né? É, pode ser. Vamos lá, gente. Olha, isso aqui, na verdade, olha esse bonequinho falando pra gente. Porque vai aparecer no texto agora. A song twister. O que é uma song twister? Quando a gente fala assim, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Isso é o quê? A gente fala o quê? É uma song twister. Vamos repetir? Song twister. Song, língua e twister é torcer. Torcer é... Olha como a gente não pode traduzir tudo. Olha como a gente não pode traduzir tudo ao pé da letra. Língua ou torcida? O que tem a ver com trava-língua? Então, a gente não pode traduzir tudo que a gente escuta em inglês ao pé da letra, não. A gente tem que entender, tá? Então, song twister, nada me lembrava que entrava a língua. Então, a song twister is a difficult task to read. Contrava a língua é um texto difícil para ler. Ok? Vamos lá. Vou começar aqui a ler o song twister, hein? She fell sea shells by the sea shore. The shells, she fell, are surely sea shells. So, if she fell shells on the sea shore, I'm sure she fell sea shore's shells. De novo. She fell sea shells by the sea shore. This shell, she fell, are surely sea shells. So, if she fell shells on the sea shore, I'm sure she fell sea shore's shells. Já é isso. Vamos ver aqui. Antes de eu traduzir, boa, você já vai conseguir fazer o número 1. Já matou, Yuri. O quê? Quais os elementos que estão aqui? Na verdade, vamos falar o nome desses animals, se animals aqui? Se animals... Pensem, let's see. Se eu... Se eu... E let's see. Então, se eu falo, qual dos quatro que animals we are talking about? Então, já estamos falando sobre que animal marinho? Se eu... Por que animal marinho? Não sei se vocês sabem, mas antes do ser humano cheirar aí de dentro e fazer de... Tipo, para ficar ouvindo a máquina, uma caô, tem um molusco aí dentro, vocês sabem? E aí, em casa, então, pega uma bacia de pipoca e põe o seu ouvido. Uma bacia de pipoca. Mas, então, antes, aqui dentro tinha quem? Tinha um ser vivo, que era um molusco. Vocês sabem que aqui dentro vive um molusco? Vocês sabem que aqui dentro vive um molusco? Você tem um bichinho... Tem um bichinho? Na dela própria, né? Uma concha, uma selva. Olha... Dependida é ela. Olha... 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 Sim, eu vou fazer com vocês agora. Lista nem complete. Ouça e complete. Sim, o quê? Tichel. Ela vende. Tichel. Tichel, mas de sim forma, mas o que eu falei lá. Ó... Da... Tichel. O que que ela vende? Da... Tichel, do quê? De o quê? O quê? Tichel. 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 As conchas, né? Se ela vende, são realmente conchas do mar. Então, e se Tichel, Tichel, onda... Então, se ela vende, onda... Vende conchas na... Tichel. 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 Mas o quê? I'm sure. Eu tenho certeza. Claro. Que ela vende Tichel, até os conchas. Né? Até que não foi uma from Twister difícil, não. 3... 57. É... Até que não foi uma from Twister tão difícil, não. Agora, gente, vamos na página 84. Ó, falou que é a data de hoje, setembro 1º, 1º de setembro. Gente, esta página aí não há muito o que ser feito. A gente só vai ver, nem que uma revisadinha nos animais magusos e animais maridos que nós tivemos o prazer de conhecer na página 5. Tá? E tem aqui um pequeno texto falando sobre um deles. Antes de mais nada, me lembrem, por favor, qual é o nome desses animais que estão aqui? Em inglês, né? Tichel. Aqui do lado. Shark. Aqui embaixo. Não, whale, do lado. Whale. Aqui embaixo. Dolphin. Loster. Loster. Sandwich. Agora, aqui de baixo, cada um faz o seu. Agora, eu consigo, em inglês, dizer os nomes de alguns animais marinhos. Quem não conseguiu aprender nenhum nome de um bichinho, gente? Nenhuma jellyfish vinha. Não conseguiu. Mais ou menos. E tudo que muitos bichinhos. Descrever a característica de animais marinhos e seus árbitros usando o Simple Presence. Pera. Presta atenção. Pera aí, gente. Pera aí, pera aí. Calma, calma. É a atividade da página 79. Volta lá. Olha, 79, 78. Quem conseguiu fazer, atingiu o segundo objetivo aí. É isso aí. É isso aí. Ah, também não é assim, né? Bom, agora, todos os lindos, belos e formosos, podemos ir direto para as páginas 86 e 87. Ó. Ó. Ó, tem a data de hoje. Coloquem a data de hoje. Gente. Meia gosto dessa? Eu estou esperando o silêncio, porque eu não estou aqui ouvindo muito. Eu estou vendo. Eu estou vendo. Ele quase quebrau a hora de agora. Luísa, ele pode. Rodolfo, espera a tampadinha no seu lugar. Rodolfo. 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 Ele não ouve, não. Ele não ouve, não. Quem tinha pedido para ir? Você não foi? Vai. Ele não está me ouvindo? Eu falei para ele. Eu falei para ele. Estou falando aqui três vezes para você. Vai, Rodolfo. Não, não. Agora você vai esperar para poder se sofrer no seu lugar. Eu estou vendo aqui três vezes para você. Bom, agora a gente pode continuar. Aqui não, porque toda vez conversando, a gente fazia. Não, não sei que não. Vamos lá, gente. Prestem atenção. A gente está vendo que está o menininho aqui dormindo. Coloquem a data de hoje, tá? Sextembro 1st. Ok. Observem bem que vocês acham que esse sono dele vai demorar muito? Ele está dormindo despreocupado? Ele tem hora para acordar? Ele tem compromisso? Ele tem compromisso? Ele pode dormir o dia inteiro? Ok. Olha, não. Ele tem um relógio ali com um determinado horário específico para ele acordar. Ok? Gente, o título dessa lição é... O título dessa lição é... My daily routine. Como vocês acham que está escrito aqui? Minha... Minha rotina de área. Tem gente que está falando... Falamos na unidade 5 sobre o presente simples. Sobre o tempo... Começamos a falar sobre o tempo presente. Me recordem, por favor. O tempo presente é um tempo verbal que fala de quê? Ah, ah. Isso é presente contínuo. Ah, ah. Gente, hoje é... Estão soltando tudo que podem, né? O presente simples, ele fala de... Hábito ou... Hábito ou rotina. Se esse menino... Se nesse... O título do texto é... Minha rotina diária. Nós vamos, obviamente, continuar falando sobre o simple present aqui. Ok? Prestem bastante atenção. Tem duas perguntas bem pequenininhas aqui embaixo. A primeira é... What is happening in the picture? O que está acontecendo na foto? Vocês já me disseram... O menino está dormindo. Sonho bem bonzinho, por sinal. How do you think they will be? Quanto você acha que será o dia dele? Bom, ruim, atarefado, tranquilo? Legal. Atarefado, tranquilo? Ok. Agora, a gente vai ver a daily routine. Ok? A gente vai ver a rotina. Virando a página. Turning the page. Bom... Agora, todo mundo bem quietinho, né? Agora, todo mundo, ó... Fecha ação. Gente, nós temos aqui uma... Na verdade, eu não chego a ser um texto, né? Mas, é meio que uma... Coloquem a data, tá? Um textinho, um menzinho, falando sobre... No qual o título é... My to do list. O que vocês acham que é uma to do list, eu encosto? Lista de tarefas, lista de coisas a serem feitas, Minhas listas de afazeres... Já demorei, porque... Alguém derrubou o post já, então... Não tem problema, não. Vamos lá. É... Gente, minha lista de afazeres. Lista de coisas a serem feitas, ok? Aí, eu botei aqui pra vocês que before significa antes. Essas coisas, essa lista, ela tem que ser realizada quando? Antes de o quê? Before school. Antes de ir pra escola. Gente, vou falar uma vez só. Essa lista aqui é feita com base, pensando num aluno que estuda de manhã. Só por uma coisinha só. Vamos imaginar que vocês já estão todos nos sexto anos, tá? Vamos processar coisas boas, todo mundo aprovado lá nos sexto anos. E essa lista é sobre isso. Algumas coisas que a gente faz de manhã, tá? Mas vocês fazem tudo que tá aqui, espero que sim, né? Menos, acho que duas coisas. Mas vocês vão imaginar que sim. Quando nós marcamos uma coisa, a gente toma esse sinalzinho aqui, tá vendo? Em inglês. Esse sinal é chamado de check. 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 Os americanos gostam de fazer checklist para tudo. Já ouvimos falar em checklist? O que é uma checklist? Por exemplo, eu vou viajar no final de semana, eu tenho que fazer uma checklist. O que é uma checklist? O que eu tenho que levar? Repelente, shampoo, fotonete, desodorante. Então, isso é uma checklist. Quando eu for arrumar minha mochila, eu vou lá e vou dando check. Na minha checklist. Check. Check é esse sinalzinho, ó. Check é esse sinalzinho aqui, ó. E dono significa feito. Dono, feito. Se eu chegar na sala e perguntar pra vocês assim. Claire, did you do the homework? Se fizeram desde casa? Ou fizeram outros não? Então, a Nicole pode me responder assim. Tisha, dono, professora, feito. Ela quer dizer que o dela tá feito. Se tudo estiver feito, Tisha, dono, só não ter que falar. Yes, Tisha, I did my homework. Sim, professora, eu fiz o meu dever de casa. Você pode abreviar e falar, dono, feito. Isso vale pra qualquer tarefa que vocês tenham que ter realizado e alguém pergunta pra vocês se tá tudo ok. que falem assim, dono, né? Feito, ok? Isso quer dizer que eu posso já meter o pé aqui mesmo, né? Oi? Isso quer dizer que eu posso meter o pé aqui, tá tudo ok, né? Tá. Essas necessárias aqui? Não, eu tô falando. Gente, tem gente. Tem gente que faz check list pra tudo. Eu acho legal. Por exemplo, vou fazer minha check list do mercado. Arroz, banana, chucrilhos. Isso é uma check list. Aí, você vai pro mercado, pegou lá o chucrilho. Check. Pegou check. Entendeu? Gente, sim, é que a gente tá todo mundo acostumado a fazer. Niquinha de farmácia. Só que eles lá, estamos de check list. Passa. Pra tudo. Pra quando a gente sai de casa, pra ir puxar. Tudo que ela precisa fazer. Eu preciso nessa loja aqui, eu preciso nessa aqui, eu preciso passar aqui. Não, tipo, eu quero não ter ideia. Eu preciso que nem sua mãe faça as coisas. Eu preciso que nem sua mãe faça as coisas. Bom, foi isso. Elisa, seu lugar. Olha só, vamos continuar aqui para ele perder o foco. Aqui nós temos uma listinha de coisas que devem ser feitas, mas cada um vai nos dar de acordo com o que faz ou não, né? É pessoal. Make the best. O que você tem aqui para a make the best? Quem arruma, cheque. Quem não arruma, deixa em grão. Segunda, brush my face and wash my face. Não é escovar os dentes, escovar my, ó, os meus, my. Ó, brush e lavar meu, os muito malha, meu ou minha, tá? Próximo passo da setlist é heavy breakfast. Pode. Heavy breakfast. O que é heavy breakfast? Vocês, no caso, teriam uma outra refeição, que seria Reve... Que seria Reve Lanche. Quero dizer, eu vou dizer o seguinte, que as refeições a gente usa o Reve na frente, tá? Tomar a faixa da manhã. Reve Breakfast. Almoçar. Reve Lanche. Lanchar. Reve Lanche? Que é Lanche, parece um lanche? Não, o Lanche é um outro. Reve é Snack. Snack é um lanche. Jantar. Reve Dinner. Então, todas as refeições que nós fazemos, levam a palavra Reve na frente. Tem que tomar café da manhã, almoça, fecha. Peraí, gente. Get Vestido and take my backpack. O que significa Get Vestido? Vestir. 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 Não, não é arrumar? Não, minha filha. É, já tem que, já. Já tem que pegar e meter o pé. Já tem que estar, ó. Já tem que estar dono. Fala, amor. Tudo bem? Ó, pronto. A última. Chega de baixo, não, Nendere. Até, às vezes, não dá de tarde. É difícil, papai, mãe, cá. Não vê, pah, vó, 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 vó. Agora, é só, vamos fazer aqui de um pouquinho. Ó, pode dizer, o que é isso? Primeira opção, isso aqui é cima, tá? A table of contents, uma lista de reclamações, a recipe, uma receita, a to do list, uma lista do que devemos fazer, letra B, 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 what is it? E use it for, para que que é utilizada? For fun, para diversão? For organization, para organização? For cooking, para cozinhar? For organization. Leve-se, caraca, Rodolfo, que eu vou contar, todas as vezes que você levanta, você vai acumular milhas no seu pacote. Não, não é preciso, ele vai acumular milhas no ponto, no ponto, para que você tenha que poder fazer uma viagem posterior. Por favor. Número três, o chute e o chute, quem deveria usá-la? Kiss? Odds ou dodds? Kiss. Vai, Rodolfo, se escuta aqui e diz aí. Letra B, letra B, letra B, it is a list to you. É uma lista para se usar. On weekends, os finais de semana, in the morning, de manhã, at night, at night, in the morning. Hã? Hã? Por que tem um cachorro? É por que tem um cachorro. O livro que ele botava para confundir vocês? O livro que ele botava para confundir vocês? Não, 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 não. Mas a pergunta não foi essa. A pergunta era, quem deveria usar, não para quem ela foi direcionada? Então, aí, no caso, quem deveria usar não seria o cachorro. Ok, gente, vamos fazer agora, para eu corrigir agora, para eu sou dessas, o número dois. Espera aí, gente. Deixa eu falar. Número dois. Read again and number. Leia novamente e numere. Tem um bonequinho, pega até um bonequinho, um bonequinho da Índia, né? Pega até um diamozinho. Vocês vão enumerar já tudo com os fatos, com as ordens dos fatos. Onde? Que fatos são eles? Lá da lista de já fazê-los. Na número três, vocês vão ligar os jardins com os que eles combinam. Fala, quem chamou? Tudo bem, vamos encerrar um pouquinho, os colegas que não terminaram, ok? Olha, eu tenho que encerrar, porque eu vou fazer a chamada agora. Vamos. Não, não, não é você. É de acordo com essa lista aqui, o que você falou. E eu posso ligar agora? Sim. Pode. Poder voltar, né? Onde você vai? Eu não sei o que é, sim. Eu não sei o que é, sim. O que é que é que é que é? Bom. Obrigada, gente. Eu não sei de nada. Chamada, é verdade. Bom, gente, chamada. Vamos lá. Me ajudem, por favor, para eu trouxer as atenção. Ágata. de perna. Ana Beatriz. Danilo. Débora Queen. Débora Queen, está aqui a cima hoje. Elisa. Clara. Ah, qualquer nome, qualquer coisa, meu nome é Lara, né? Leonardo. Online. Leonardo. Rai. Ok, Leonardo. Ixi, ô, onde? Lohaine. Lohaine, não está aí, não? Ok. Manuela. Respondeu de chat. Maria Eduarda. Mery. Nicolás. Nicole. Pedro Henrique. Desenete. Rafael. Rodolfo. Sara. Sofia. Iuri. Ok, Cláss. Eu vou te ver agora. Eu vou te ver agora. Não, eu vou te ver agora. Vem cá. Sofia, deixa eu mostrar um. Você quer assim, Sofia? Sofia, seria melhor se você pudesse beber assim, porque eu vou te ver se está lá do seu lado. Ó, Rebe. Vamos olhar aqui. O que apareceu com Rebe aqui? Rebe. Dress. Opa. Rebe. Então, eu vou te ver se está bem o negro. Breast. Breast can. Aqui. Mais fixa, velho. Tá vendo? Bom, vamos fazer a coisa. Já acabou. Olha lá. Eu estou tentando isso aqui. Gente, para não atrasar o cartão físico de vocês, vamos corrigir só isso aqui, por favor. Pode o quê? Precisa, corrija o celular, por favor, para ele estar curtinho. Ó, gente, vamos enumerar. Qual é a primeira atitude do menininho? Então, aqui é o número um. Depois ele faz o quê? Brush his teeth. Brush his teeth. E depois ele faz o quê? Em inglês. Have. Have breakfast. E depois. Have. Não, não. Get. Get dressed for. E por último. Say. Say goodbye. Agora, gente. Não, não percebeu. Eles podem fazer uma reclamação e mandar para o livro. Você não acha? Já é outro pouco, né? Acho que está cheio de bicho mudando. Não, ele faz o contrário. Bom, gente. Vamos lá. Vamos ligar. O have vai ficar com quem? Have o quê? Have breakfast. Have breakfast. Brush. Brush. Noice. Obrigada. Não. Vamos juntos. Gente. Deixa eu terminar a conversa, por favor, menina. Elisa e Douglas. Bora, Elisa. Por favor. Get. 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 Get dressed. Ok. Make. Make my bed. E por último, watch. Ok. How do work? Beber de casa. Vocês vão fazer só um dever. Apesar de nós não termos ainda visto, você que viu, será de letra. Eu quero a página 91, número 2. Só isso. Só. Vocês vão relacionar, tá? As fotos aqui. 91, número 2. Só. 91, número 2. Ok? Esse é o homework de vocês. pessoal de casa. Deixa eu me despedir de vocês. Pessoal, gente. Vai, vai. Não sai, não. Que o seu Luan está voltando aí, tá? Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.